E a punta, e a punta, oh, a punta dos nossos coraçóis, avante, 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 av Sabia que um dia nos voltava para empolgar as lutadoras. Já muda, já muda. A muda dos nossos corações. Avante, 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 avante. Eu quero ver se dá tua bandeira. Avante, 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 avante. Vê o gigante lá da caneleira. Vê o gigante lá da caneleira. Vê o gigante lá da caneleira.